Tirei folga nesta quarta-feira, na quinta a gente recupera os assuntos que tiveram na quarta e traz aqui pra vocês. Primeiro, começou com a informação do Globosport.com que o Corinthians teria oferecido Fausto Vera na troca pelo Eric. Fui apurar, o Atlético realmente não tem interesse no jogador Fausto Vera, o nome não foi nem cogitado em nenhum momento. E o Atlético tem a expectativa, aí sim, a informação do pessoal do GE, da Nádia Mawad, de se for pra negociar o Eric, que o Internacional já vinha demonstrado interesse, era só a partir de uma oferta entre 5 a 7 milhões de dólares. Acho que existiu uma confusão ali na hora de bater a matéria e acabou que foi escrito reais. E o torcedor do Atlético ficou, cara, o Atlético só vai vender o Eric por 5 milhões de reais, é um valor que acaba sendo muito, muito, muito abaixo. Não, calma, esse valor é em dólares. O Atlético considera o Eric um jogador valorizado no mercado, o jogador que veio na sua melhor temporada em relação a gols e assistências. E mostra que grandes clubes do futebol brasileiro olharam com carinho essa temporada, acima da média, pelo menos nessas estatísticas do Eric. Aí, quando surge uma notícia dessa, né, começa o bafafá. O que fazer com o Eric? A gente mantém o Eric no grupo, a gente vende o Eric, a gente usa como moeda de troca. É uma boa trocar pelo Fausto Vera ou por qualquer outro nome? A gente vai conversar sobre isso agora, beleza, rapaziada? Primeiro, eu vou lembrar vocês que esse vídeo é patrocinado pela KTO, você vai me ajudar muito se você for lá no site da KTO a se cadastrar. Se você quer começar a postar, se você usa outra casa de aposta, aí você se cadastra lá. Usa o cupom 3 pontos, você ganha 20% de bônus, me ajuda demais. E é só entrar lá no seu e-mail para ativar seu bônus, beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, a gente está nesse sonho de 25 mil aí. E fazer um convite para vocês virarem membros do canal, só apertar um botão aqui embaixo, seja membro, que você entra lá na nossa comunidade. Várias informações em primeira mão nesse momento de mercado da bola, só lá no grupo de membros, sabe? Alguns jogadores que o Atlético já começou a observar, ou pelo menos alguns mercados só está lá no grupo de membros, beleza, minha rapaziada? Agora a gente vai falar sobre o Eric. Recentemente eu postei no Twitter uma estatística mostrando como os jogadores de meio do Atlético desarmavam bem menos do que os times que acabaram ficando no G6. Uma diferença grande, para o Atlético Mineiro foram quase 100 desarmes a menos, para a Grêmio foi 50 e pouco, para a Bragantino 60 e pouco. E naquele momento se criou uma verdade, né? Que o Eric não foi responsável, ou o Eric não conseguiu sustentar um meio campo que tinha menos pegada que os adversários, sendo esse cara de maior segurança. Meio campo do Palmeiras, isso o Veiga pressiona mais que Isabelic e Bueno, você tem, querendo ou não, Richard Rios. Meio campo do Bragantino é muito intenso, do Grêmio com o Pepe, com o Carbágio, com o Vila Santos. E o meio campo do Atlético acabou ficando um meio campo arame liso, um meio campo de pouca pegada, um meio campo de pouca disputa. Principalmente por ter também o Fernandinho, que a gente sabe que é um jogador mais velho, a gente sabe que é um jogador que não está no seu auge competitivo. E naquele momento se criou uma verdade ali de que o Eric não era o suficiente na questão da marcação, não era um cão de guarda tão bom para sustentar um meio campo de mais capacidade técnica, de mais capacidade de construção e menos capacidade competitiva. E eu vou falar para vocês que eu comprei essa verdade também. Eu achei que o segundo semestre, principalmente do Eric, quando parece que ele perde fôlego, e mentalmente se abala também muito pelo gol contra que ele faz no jogo contra o Flamengo na eliminação da Copa do Brasil, onde o Atlético estava melhor no jogo. Aquilo tudo atrapalhou muito a temporada do Eric. O Eric foi um dos jogadores que fechou a temporada mal com a entrada da área do Atlético, muito exposta com ele não conseguindo controlar as transições. principalmente pelo fato do Fernandinho também atrapalhar muito nesse sentido, em questão de transição defensiva. O Fernandinho, ele é bem problemático, podemos dizer assim. Então acabou muita coisa estourando no Eric. Eu acho que existe um ponto. O Atlético, ele precisa montar um meio campo mais equilibrado. Ter um meio campo com o Fernandinho Zappelli Bueno não é sustentável. Seja o Eric, seja qualquer outro volante ali, ele vai continuar sendo comprometido. Mas eu acho que o Eric apresentou a menos. Como o Eric já terminou temporadas no nível muito alto, como por exemplo foi 2021. Talvez sendo o nosso melhor jogador fazendo partidas maravilhosas na reta final da Copa Sul-Americana, na reta final da Copa do Brasil. Mas assim, o Eric, ele chega num momento de mais maturidade, o Eric chega num momento onde é um líder do grupo, o Eric chega num momento onde todo mundo olha pra ele com uma esperança de E aí, Eric, qual vai ser? E eu acho que nesse momento, o Eric, ele não conseguiu dar o salto que a gente imaginava. Isso significa que o Atlético deve dispensar o Eric ou trocar pelo Fausto Vera? Eu acho que o Fausto, o melhor Fausto, o Prime Fausto, é melhor que o Prime Eric com esse camisa 5 protegendo a área. Eu acho que o Prime Fausto, o Fausto que a gente viu em 2022 no Corinthians, ele seria um camisa 5 que, jogando ao lado do Fernandinho, eu acho que daria mais liberdade pro setor como um todo. Tá? Esse é um ponto. Mas o Fausto que a gente viu em 2023, foi um Fausto muito abaixo, sendo um jogador em muitos momentos pouco competitivo. Então assim, trocaria eu o Fausto pelo Eric? Eu acho que eu trocaria, porque eu acho que na questão do benefício da dúvida, a gente pode ter um retorno muito maior com o Fausto, tá? O teto do Fausto eu vejo maior que o teto do Eric. Mas como o Atlético não tem interesse, é só comentando a especulação. Ah, Thiago, o que você faria em relação ao Eric? A gente sabe que o Fernandinho não vai aguentar todas as partidas da temporada. A gente sabe que o Fernandinho vai ter uma temporada onde ele vai ter sua minutagem muito mais dosada. A gente sabe que o Fernandinho vai ter uma temporada onde a sua minutagem vai ser muito mais, assim, pontual. Em jogos mais importantes, em jogos mais específicos. Eu, se fosse o Atlético, eu contrataria um camisa 5 e botaria o Eric pra ser esse espelho do Fernandinho ali. Apesar de características diferentes, mas, por exemplo, Fernandinho vai jogar a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma fora de casa. Fernandinho joga 45, o Eric joga 45. Atlético vai jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Fernandinho joga os 90. Aí o Eric pode entrar em outra posição, fazer uma trinca de meio campo. Mas Atlético, porra, e Fortaleza, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na semana seguinte tem semifinal da Sul-Americana. Até quarta de final da Sul-Americana. Aí você bota o Eric de titular. Eu vejo hoje o Eric mais de camisa 8 e o campo falando pra gente que o Eric é mais um camisa 8 do que um camisa 5. Esse que é o grande ponto. A gente também não pode se basear só no que a gente acha. A gente tá falando de um cara que termina a temporada em destaque pela quantidade de gols e pela quantidade de assistências que em muitos momentos foram realmente muito importantes. Só que aquilo, qual era a prioridade do Eric? Dar um pouco mais de sustentação pra esse meio ou fazer gols e dar assistências? Fazer gols e dar assistências? A gente tinha Bueno, a gente tinha Zapeli, a gente tinha o Fernandinho. Mesmo o Eric salvando a gente em muitos momentos. Aí eu fico pensando, será que a defesa desprotegida do Atlético comprometeu mais do que os gols do Eric nos ajudaram? Não tem como a gente saber. Mas assim, eu acho que é um problema. Acho que o nosso funil é muito desprotegido. Acho que a nossa intermediária é muito desprotegida. E eu gostaria de ver alguém mais fixo ali. O Eric sendo um cara com mais liberdade pra atacar, onde ele vai muito bem. Então assim, eu mudaria o panorama do Eric hoje dentro do elenco do Atlético. Acho que o Eric se ficar, é mais sendo camisa 8, até fazendo uma trinca. Talvez esse cara sendo mais camisa 5. O Eric sendo um cara mais de infiltração de um lado. O Fernandinho mais como um ritmista do outro. Mas Eric e Fernandinho, eles vão ter que calar muito minha boca pra eu entender que eles podem jogar juntos. Valeu pessoal? Tamo junto. Era isso. Forte abraço. Tchau. Tchau.